Amigos do Portal JC 24 Horas, boa tarde. Olha, nós recebemos aqui umas imagens de uma residência, de uma casa queimada, né? Ali no bairro do aeroporto. A casa é de uma pessoa conhecida da gente, o Oswaldo Costa, ex-comunicador aqui da rádio. E nós estamos com ele por telefone. Oswaldo, boa tarde, Oswaldo. Oswaldo? Meu grande, esse fogo começou de duas e meia, de 14h30, quase 13h, a energia faltou. Aí quando chegou, chegou de vez. Porque geralmente aqui falta energia. Quando a energia falta, a gente liga lá para a reguatorial, aí ela fica chegando à prestação. Chega só numa fase. Aí dessa vez ela chegou de vez. Quando eu olhei para dentro da casa, já foi o fogo queimando o fio, o fio da energia. Queimando o fio da energia que o Carlos Irã presenciou aqui e viu a situação aqui. E a telha pipocando, a telha pipocando. O corpo de bombeiro, o pessoal do corpo de bombeiro, quase chegaram aqui, aí disseram, já vai passar debaixo dessa casa, senão ela vai cair. E o restante da casa que tem aqui armada, que tem aqui ainda as paredes, tem alimento vai cair, qualquer hora. Qualquer hora. Foi embora para uma feira minha de duzentos e setenta e cinco reais, que eu comprei na terça-feira, lá no quarenta. Essa foi embora. Minha roupa foi embora. Estou vestido aqui porque o Carlos Irã tem que deixar uma roupa para mim. Só quero que Deus arrume a ele. O Carlos Irã tem que deixar uma roupa para mim. Inclusive, eu quero agradecer ao Carlos Irã, que foi ele também que nos falou da sua situação e me mandou, inclusive, umas fotos. No momento, quantas pessoas tinham na casa, Osvaldo? No momento só tinha eu e um rapaz que eu tinha ido a água. Ele disse, não, 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 a cancela, que a cancela está fechada. Eu tinha ido a água, que era o dia do vendedor da Esquim. Eu sei. Para as mães, Luiz, o nome dele. Aí eu fui na água e quando voltei lá para cá, já foi um esquipou. Na esteira. Eu sei. Não foi o tema, minha esteira é pipocada. Amigo, qual... Isso foi no dia nove, aí no dia dez. Os caras atirando aqui na frente da minha casa. Se o senhor ver as cascas de cartucho, me diz, gente, para quem está passareando... Rapaz... Para quem está passareando, o senhor se assusta com isso aí. Minha galinha, eu tinha três galinhas, levaram as duas galinhas, levaram uma choca. Os ovos estavam ali, onde a galinha estava deitada, até o galo levaram. E eu estou aqui, graças a Deus, não estou passando fogo, porque caso virar, me deu o maior apoio do mundo. E eu espero o apoio do senhor e o apoio de toda a guardição da polícia. Toda a guardição da polícia. O que os caras atiram aqui é porque acham bonito. Casca de cartucho, de vinte, daqueles amarelos. Tem aqui, é muito, e é porque já levaram foi muito, para fazerem que diz que ele é recarregado. Eu sei. E eu peço. Primeiramente, eu peço a Deus, a luz do Deus, que Deus me ajuda. E que os senhores, daqui da terra, me ajuda. O Arivanda Lótica Floriana é um cidadão. Quero dizer, eu peço que não, porque a gente vai me ajudar, a gente me ajuda. Eu me ajudo. O Arivanda ajuda. Só porque eu não sou bandido, eu não sou ladrão, não. Eu não sou bandido, eu não sou ladrão. Caramba, Eduardo. Fico aqui, eu não escuto mais televisão, não vejo mais televisão. Agora, meu. Eu sei, eu não. O Arivanda, você é só o rádio. Você é só o rádio, eu escuto o rádio. Oswaldo, eu me antecipei em fazer esse entrevista por telefone, mas eu fui pessoalmente aí para lhe visitar, viu, meu amigo? Pode ter certeza disso, eu vou aí. Eu apenas... Não, eu me antecipei... Você conhece o evento da Banca do Mercado? Sei. Minha filha trabalha lá. Eu sei. Quando o senhor chega lá, o senhor pode perguntar quem era o escravo lá, minha filha. Eu sei. Você pegou a feira para mim, com o Troy Carvindano, e mandou para vir para o Arvaldo. Eu sei, eu sei. Eu estava trabalhando de fome. Pois é, em relação ao incêndio, Oswaldo, o que você fez? Alguma providência depois, ou não? Não, na hora eu liguei para a polícia, e foi uma mulher que me atendeu. Me ligou muito, me atendeu muito educado, e foi, disse, nós não podemos fazer nada, porque nós não temos material para apagar fogo. Ligue para o corpo de bombeiro. Mas aí, o Lelé, não sei se o senhor conhece o Lelé, o Lelé da Manguia, que dá lá no Otávio. Sim. Aí, o Lelé foi quem? Aí, o Lelé ligou para lá, e aí... Olha só, tinha uns amigos dele, que eram o bombeiro, e ele apagou. Aí, o bombeiro foi dizer, olha, sai de dentro dessa casa, sai de dentro dessa casa, que ela vai cair, então, ela vai cair por cima de você. Aí, eu fui dormir lá no meio da rua. Minha escola dorme, morrer no fogo. Agora, o Lelé levou aqui dentro do fogo, outros com a água, do corpo de bombeiro. Mas o bombeiro foi muito, muito bom. Foi muito bom, meu cliente. Foi muito bom, meu cliente. Muito bom. Pois é, Oswaldo, eu vou fazer essa matéria usando as imagens do casirã. Eles têm foto nesse documento. Tem, pronto. Deixa eu lhe falar. Eu vou fazer essa matéria usando as fotos do casirã, e vou aí, pessoalmente, para a gente conversar, tá bom mesmo? Pode ter certeza disso, tá bom? Ô, mas venha mesmo, venha mesmo. Ô, aquela história. Eu estava alguns dias sem ir aí, imaginando que estava tudo bem com você, mas na hora da agonia, a gente tem que estar perto. Você pode me aguardar, tá bom, meu amigão? Se o senhor não, o senhor sabe, né? O Ricardo Viral informou. Já, inclusive, ficou com as fotos. A preocupação dele foi informar com o senhor. Não, ele já fez isso, e já estamos adotando aqui as providências, tá bom? Pois pode me aguardar, viu, meu amigão? Aí, eu ligo o rádio, Nicole, e o senhor vai botar. O senhor bota no programa de Ribamar? Não, 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 Ribamar é meu amigo, mas eu boto só no JC24. Eu vou lhe mandar a matéria pronta, pode deixar, viu? Pronto, olha, e quando o senhor botar? Só uma coisa eu vou dizer para o senhor, não estou passando fome, não, viu? Sei. E se o senhor falar com o Erivan da ótica, pode me dizer para ele, para ele só entender a situação que eu estou passando, que ele vai ver de boa. É gente fina demais com o Erivan. Não, o Erivan, com certeza, é gente fina demais, pode deixar. Isso se ele não estiver vendo, eu vou mandar essa matéria para ele, eu acho que ele já está vendo nessa hora, se não, eu mando para ele, pode deixar, viu? E me aguarde aí, tá bom, Oswaldo? Bom, então, o Erivan da ótica é o São Francisco, o senhor conhece? Conheço. Não, eu vou deixar. Não, muita gente está vendo nessa altura, pode ter a certeza, Oswaldo, viu? Pode ter a certeza, viu? Não, rapaz, eu agradeço, só uma coisa, só quero que Deus lhe ajude. Amém, amém, a todos nós, com certeza ele me deixa o tempo. Com certeza. Pô, me aguarda, tá bom, Oswaldo? Pode me aguardar. Eu vou dar um abraço, tudo de boa, viu? Tá, fica com Deus, se acalma, se acalma, se acalma, viu? Vai me desesperar, meu irmão, se acalma, 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 se acalma. Gente, eu vou encerrar aqui, tá bom? Vou encerrar, vou já continuar conversando coisa aqui fora do ar, pra gente ver essa situação de perto, viu? Muito obrigado a cada um de vocês. Eu vou dar um abraço, eu vou dar um abraço, eu vou dar um abraço, tudo mesmo, eu vou acabar, 36 anos eu vou dar um abraço, amor, foi que eu fiz, e o que foi que eu vou, em última hora aí, não foi 12 minutos, eu vou acabar de minha casa, 35 anos eu vou dar um abraço, não era o meu meu dedo, sobe a obra, se nua mark, solte meu Deus do céu, solte meu Deus, meu Rio de Janeiro, solte meu Deus. Isto tá bom, xa, isso tá boas aоты, mas guarda aí, eu vou encerando aqui, pessoal, Portal JAC 24 horas com você, tá bom? Obrigado.